Boa noite pessoal, ou bom dia, sei lá, boa tarde, enfim, Heitor Nunes de Moraes aqui, diretor de arte e de criação, ou seja lá o que for, da For Mais. Eu realmente não queria estar gravando esse vídeo, porque eu não queria entrar de novo no negócio vlog, mas eu acho que é interessante gravar, porque é um assunto que está todo mundo falando agora, nesse momento, que é o assunto que está bombando agora na internet, a escolha do Ben Affleck como o novo Batman no Homem de Aço 2, na continuação do filme que estreou agora em 2013, é o Homem de Aço com Henry Cavill, o papel do super-homem. É, eu falo super-homem, eu não atualizei isso ainda. Enfim, eu percebi que muita gente criticou a manobra, criticou o fato do Ben Affleck ser o Batman, muita gente ainda não sabe por que o Christian Bale não vai reprisar o papel de Homem-Morcego, parece que muita gente não viu ou entendeu muito bem o final do Dark Knight Rises. Muita gente estava querendo caras como o Josh Brolin para o papel do Batman, e etc. E tem muita gente xingando pra caramba, muita gente xingando assim que são os videntes da internet, os caras que não estão nem aí, eles estão xingando pra caramba. Eu, particularmente, eu fiquei bastante animado quando o Warner anunciou que ia fazer o segundo Homem de Aço com a aparição especial do Batman, porque não é por causa dessa Batmania de hoje, mas na verdade eu gosto do Batman desde, sei lá, 3, 2 anos de idade, quando eu assistia a série animada na televisão, ou até as bostas do filme que o George Schumacher gravou, o Eternamente e o Batman e Robin, que foram terríveis, mas enfim. Então não é uma coisa de hoje, eu sou fã do Batman há muito tempo, eu conheço o Batman há muito tempo, assim como o Super-Homem, que não era tão fã há tanto tempo atrás, mas eu aprendi a gostar do personagem há algum tempo. Eu leio o Batman desde que eu aprendi a ler com 5 anos, então, sei lá, tanto as graphic novels mais famosas quanto os mensais do Batman e etc. Assim como, claro, acompanhei os filmes, principalmente a trilogia do Nolan. Enfim, basicamente, qual que é a raiva do pessoal com o Ben Affleck? Pra quem conhece o Ben Affleck, a raiva é por ele ter feito um e um único filme, Demolidor, o Homem Sem Medo, que é esse filme que o Affleck fez, interpretou o personagem título Demolidor. O filme não foi muito bem recebido pela crítica, foi tido como um filme bobo, um filme idiota, que não respeitava a mitologia do Homem Sem Medo e etc. Realmente, é um filme merda, o Demolidor. Até que, na minha opinião, eu gosto um pouco, pelo menos, da versão do diretor, que eu tive a oportunidade de adquirir. Eu achei que o Ben Affleck era um cara muito menos experiente na época, há 10 anos atrás, em 2003, era um cara muito menos experiente. O cinema de super-herói era uma época que era inexperiente, era uma época que as referências ainda eram o Super-Homem de 78, o Batman de 89, o X-Men de 2000 e o Homem-Aranha de 2002, que são ótimos filmes, eu sou muito fã desses filmes, mas eles ainda não tinham aquele conceito de seriedade completa que os filmes do Nolan estabeleceram, principalmente depois do Cavaleiro das Trevas, onde mostrou que os filmes do super-herói poderiam carregar um tom sério. Porque até então, se você assiste o Super-Homem do Christopher Reeve, por mais que seja um puta filme, você sente um pouco da felicidade dos quadrinhos, tipo dos anos 50, um pouco do tom de felicidade, um tom mais alegre, não querendo fazer nenhuma piadinha homossexual, mas enfim, esse Super-Homem era um tom mais alegre. O Batman do Tim Burton de 89, ele era um pouco muito mais sombrio, mas ainda você sentia aquele sentimento de história em quadrinho, meio comédia ainda no filme. Assim como foi com o X-Men, que foi bem mais sombrio, e principalmente o Homem-Aranha, que seguiu a linha do filme do Super-Homem de 78. Então, você percebe, muitos filmes dos super-heróis foram lançados depois do Homem-Aranha, que foram principalmente da Marvel, como o Hulk, do Ang Lee, o Demoredor e o Justiceiro, eles seguiram muito essa linha mais alegre. A Marvel já tem mais essa abordagem, uma abordagem mais fantasiosa do que Pé no Chão, como é a DC. Então, por isso que esses três filmes não foram grande dinheiro, como foi o Homem-Aranha e o X-Men 2, entre esse meio tempo. Porque o Homem-Aranha, claro, não existe o Homem-Aranha Dark, e o X-Men 2 foi perfeito. Foi um filme que conseguiu combinar o Dark com a compra-parte dos quadrinhos. Então, O Justiceiro foi um filme meio alegre para um personagem obscuro, como é o Frank Castle. O Demoredor, já expliquei, apesar de eu não achar que foi culpa do Ben Affleck, porque ele era só o ator principal do filme. Ele não era o diretor nem o roteirista, como ele veio a se tornar roteirista e diretor de alguns filmes muito bons, ultimamente. E o Hulk sofreu do problema de ser muito profundo para um filme de super-herói. Profundo até demais, entendeu? Acabou ficando chato. E algumas outras coisas, como o Hulk chorão, mas enfim. Daí veio o Batman Begins, que estabeleceu o negócio de realidade, no filme de super-herói. Alguns outros filmes que iam levar isso um pouco a sério demais, tem super-heróis que você não pode colocar, não pode ficar se baseando na realidade, porque basicamente é impossível. Porque eu nunca vi na rua um cientista nerd se transformar num monstro verde raivoso, pelo menos uma coisa que você vê todo dia, né? Ou, sei lá, você vê um cara de cirula vermelha e azul subindo para a parede. Você não vê. Mas a abordagem que o Christopher Nolan colocou para o Batman foi um negócio que mostrou para o cinema que os super-heróis não é só coisa de criança. Os super-heróis podem ser uma coisa que pode ser consumida por adultos também. Não precisa ser uma história mas pode ser uma história mais dark. Devoltando o assunto do Affleck, o problema, o pessoal que não é Maria vai com as outras, que mal conhece o Affleck, está com o pé atrás por causa do... está com o pé e o corpo inteiro atrás por causa do Demolidor. Só que o problema é que o Demolidor foi 10 anos atrás. Para quem acompanha, o Affleck evoluiu muito. O cara é um diretor premiado, o cara é um puta de um roteirista e o cara é um bom ator. Ele aprendeu a atuar depois do Demolidor, sei lá, ele sofreu no limbo do cinema e ele voltou com tudo. Pode ser que o Affleck venha a ser mesmo uma bomba e ser uma merda como o Batman. Pode acontecer. Mas eu confio, cara. Eu prefiro, eu prefiro, assim, manter a minha confiança que o filme vai ser vai ser foda, entendeu? Porque, sei lá, vai ser o Homem de Aço 2. Eu curti pra caramba o primeiro, por mais que tenha gente que tenha achado uma merda. Eu adorei o Homem de Aço. Espero que o Homem de Aço 2 seja muito melhor ainda. Explico o que não ficou muito bem explicado no primeiro filme, mas enfim. E vai ter a aparição do Batman, né? que, pô, se eles vão fazer como é no Caldeiro das Trevas O Retorno, na história em quadrinho, vai ser do caralho. Enfim. Eu tenho que lembrar, o pessoal, os hatersinhos e os comediantesinhos trollzinhos da internet, que acontece um fato. Em 1988, quando anunciaram que iam fazer um filme do Batman, ou até muito antes, foi anunciada óbvia o cara que ia interpretar o Morcego, que foi o Michael Keaton. O problema é que o Michael Keaton só tinha feito filme de comédia ou alguns filmes não tão sérios assim na época. E houve um negócio terrível entre os fãs do Batman que, não, esse cara é um comédia, ele vai estragar o Batman, ele não sabe fazer o Batman, não sei o que, não sei o que, blá, 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 blá. Isso muito antes de sair o primeiro trailer do filme. Entendeu? Saiu o primeiro trailer, adivinha, todo mundo mudou a opinião. Não, porque agora ele é foda e não sei o que, lançou o filme, foi uma das maiores bilheterias de filme de super-herói na época. Eu acho do caralho até hoje, eu não desmereço o trabalho do Tim Burton, do Michael Keaton, principalmente do Jack Nicholson, eu acho que é um dos melhores filmes de super-heróis que já fizeram, e na minha opinião o segundo melhor filme do Batman. Mas é a minha opinião. Podem me odiar, mas não me enchem um saco. Enfim. Em 2006, quando eles anunciaram que iam fazer a continuação do Batman Begins, anunciaram que, óbvio, ia ter o Coringa. Enfim. E começaram as especulações de quem seria o ator a fazer o Coringa. Especulações como o retorno do Jack Nicholson para interpretar o Coringa novamente, caras como aquele cara que fez o pai do George, o pai do Marty McFly de Volta pro Futuro, como eu não me lembro, Crispin Glover, Crispin Glover, esse cara aí. Ou Johnny Depp, enfim, daí anunciaram o Heath Ledger, que o filme mais recente dele até então, se não me engano, era o Segredo de Brokeback Mountain. Ou seja, a boa e gloriosa e sempre benevolente internet, começou a massacrar o cara. Não, porque esse cara é um veado, ele não tem expressão, ele nunca fez um filme bom na vida. O cara já tinha no currículo, sei lá, Irmãos Green, que é um puta filme. O cara fez o Patriota com o Mel Gibson, na minha opinião, um puta filme também, pô. E anunciaram ele como Coringa e todo mundo lá, porque ele é uma vergonha, esse cara nunca vai ser um bom Coringa. Ah, coloca o Johnny Depp. O Johnny Depp, ele é bom, mas quando deixam ele atuar de verdade, não quando deixam ele agir como o Johnny Depp. Enfim, assiste Ed Wood pra vocês verem. Assistem Ed Wood, pra vocês verem o que é o Johnny Depp atuando. Enfim, daí, beleza, né? Começaram os virais. Os virais foram o ponto do Cavaleiro das Trevas. E aquela maquiagem assustadora do Coringa, a boca cortada, a maquiagem pesada, os trejeitos dele e, óbvio, o lançamento do filme e também, infelizmente, a morte do Ledger que causaram todo esse... toda essa coisa, né? Essa Ledger-mania, como eu costumo dizer, essa Coringa-mania que teve entre 2008 e 2009 que foi do caramba. Enfim, e de repente, o Lee Ledger virou o melhor ator de todos os tempos. sei lá, tipo, tal, o Coringa foi foda pra cacete, foi a melhor abordagem que eu já vi do Coringa no cinema. Mas, né, não vamos pra tanto. Mas, enfim, cadê aquelas pessoas que falam, não, o Ledger é um bosta, o Ledger nunca vai ser um ator de respeito. Daí, né, vamos agora pro Ben Affleck, o pessoal arrebentando com ele. Tem gente falando assim, ó, o filme é uma merda. O filme não lançou, o filme não lançou daqui a dois anos. Tipo, sei lá, como é que você sabe que o filme é uma merda? Você tem uma máquina do tempo? Você, o seu filho é o Marty McFly? O que que é? Sei lá, não sei, né? Você é o Flash, do paradoxo do Flashpoint, do ponto de ignição. Enfim, eu caguei aqui o nome da história, mas enfim. Então, sei lá, pra mim, o fato é, vamos ver o que que vai acontecer. As gravações do filme nem começaram ainda. Vai ter o trailer do filme, que com certeza vai aparecer o Batman no trailer. A gente vai ver como é que vai ser a caracterização dele ainda. Vamos soltar viral ainda na internet com o Affleck com a roupa de Batman. Pode ser, às vezes, até que o Affleck possa sair do projeto. Entendeu? O que eu espero que não, porque seria muito benéfico ele dirigindo o filme da Liga da Justiça. Entendeu? O cara é fã. O Ben Affleck é fã de história em quadrinho. Entendeu? Então, sei lá, eu acredito que ele vai fazer um bom trabalho. Eu realmente acredito. Se ele não fizer, bom, eu tomei no cu. Mas, né? Enfim, muito obrigado por escutarem esse cara originalmente chato falar. Ok? Posso ser chato, mas eu tenho o bonequinho do Batman. Ok? Então, sei lá, vocês podem comentar o que vocês acham disso aí, como estão sempre comentando. Sei lá, curte aí, comenta, compartilha. Pode me xingar à vontade se você não curtiu as coisas que eu falei aqui. Se você não entendeu as coisas que eu falei, também pode falar merda pra caramba. mas, pelo menos, garanta que você cheque o conteúdo da Formais, os filmes mudos, o jornal inacreditável e qualquer outra porcaria aí. Tá bom, então? Valeu? Ih, como é que eu desliguei esse negócio mesmo? Não, esse botão que apaga, filha da... intelectiao de é igual mesmo. nem, nem, nem. Nós,